Vamos chamar os atletas para concordar esse final de vez no Eduardo Azul, representando a academia Cícero de Chirinho e Convidamos com a atleta, Pedro Dias. O cheque aqui, 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 ele lá e você aqui, Pedro. E o seu adversário do Eduardo Azul, da academia Cícero de Luta, Comvidamos com a atleta. Fernando Estrela. Entendeu, Pedro? Já faz o giro com ele. Olha o cabo, olha o cabo. Olha o cabo, olha o cabo. Olha o cabo enrolando na perna aqui. Agora vamos subir na cadeira, né? Agora vamos convidar a nossa rindigão. A melhor rindigão do Brasil. Esse é o Camisa Fernanda, que é o Cícero do primeiro round de vez da Lula de MMA. Amador, previsão. Cadeira, cadeira. Vai, mano, vai, mano, vai! Vai, mano. Vai, mano. Vai, mano. Vai, mano. Pega mais abierto, nem Marcella? Vai, mano. Oceque. O que é que é que é que é? O 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 que é que é que é que é que é que é? O que é 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 Vamos deixar, vamos deixar, vamos deixar, o meu é, o meu é! Vamos deixar! Vamos no novo, vamos no novo! Baixicinho, baixicinho, baixicinho! O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Dois rounds em três minutos O primeiro combate Nesta parte de defesa São quase na edição dos Unidos O vencedor do combate O vencedor do combate O vencedor do Brasil O vencedor do Brasil É um poder na sua O vencedor do Brasil Pega todos dois Pega todos dois . . . . Estou dando para a igreja de uma coisinha especializada. Ele é a lua, velha, 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 velha.